Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a encíclica do Papa dedicada à ecologia. O Papa nos fala da deteriorização da qualidade de vida humana e da degradação social. Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, nós não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte, da sobra sobre a vida das pessoas. O Papa diz que hoje se vê, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, apresentam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais submersos de cimento, asfalto, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza. Em alguns lugares rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou difícil o acesso dos cidadãos a áreas de especial beleza. Em outros, criaram-se áreas residenciais ecológicas postas à disposição só de poucos, procurando-se evitar que outros entrem a perturbar uma tranquilidade artificial. Muitas vezes encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes e bem cuidados em algumas áreas seguras, mas não em áreas menos visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. Entre os componentes sociais da mudança global, incluem-se os efeitos do trabalho, frutos de algumas inovações tecnológicas. A exclusão social, a desigualdade no fornecimento e consumo de energia e de outros serviços. A fragmentação social, o aumento da violência e o aparecimento de novas formas de agressividade social, o narcotráfico e o consumo crescente de drogas entre os mais jovens e a perda de identidade. São alguns sinais, entre outros, que mostram como o crescimento nos últimos dois séculos, não significou, em todos os seus aspectos, um verdadeiro progresso integral e uma melhoria da qualidade de vida. Alguns destes sinais são, ao mesmo tempo, sintomas de uma verdadeira de uma verdadeira degradação social, de uma silenciosa ruptura dos vínculos de integração e comunhão social. A isto, diz o Papa, vem juntar-se as dinâmicas dos meios de comunicação e do mundo digital, que, quando se tornam onipresentes, não favorecem o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, pensar em profundidade, amar com generosidade. Neste contexto, os grandes sábios do passado correriam no risco de ver sufocada a sua sabedoria no meio do ruído dispersivo da informação. Isto exige de nós um esforço para que esses meios se traduzam no novo desenvolvimento cultural da humanidade e não numa deteriorização da sua riqueza mais profunda. O Papa afirma que a verdadeira sabedoria, fruto da reflexão, do diálogo e do encontro generoso entre as pessoas, não se adquire com uma mera acumulação de dados, que, numa espécie de poluição mental, acabam por saturar e confundir. Ao mesmo tempo, tendem a substituir as relações reais com os outros com todos os desafios que implicam por um tipo de comunicação mediada pela internet. Isto permite selecionar ou eliminar o nosso arbítrio, as relações e, deste modo, frequentemente gera-se um novo tipo de emoções artificiais, que têm a ver mais com dispositivos e monitores do que com as pessoas e a natureza. Os meios atuais permitem-nos comunicar e partilhar conhecimentos e afetos, mas, às vezes, também nos impedem de tomar contato direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com a complexidade da sua experiência pessoal. Por isso, não deveria surpreendermos o fato de, a par da oferta sufocante destes produtos, ir crescendo uma profunda e melancônica insatisfação nas relações interpessoais ou num nocivo isolamento. O Papa, em seguida, fala da desigualdade planetária e afirma que o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção nas causas que têm a ver com a degradação humana e social. A deterioração do meio ambiente e da sociedade afetam, de modo especial, os mais frágeis do planeta. Tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. Aqui o Papa diz, faz o exemplo, diz que o esgotamento das reservas de peixes prejudica especialmente as pessoas que vivem da pesca artesanal e não possuem qualquer maneira de substituí-la. A poluição da água afeta particularmente os mais pobres, que não têm possibilidades de comprar água engarafada. E a elevação do nível do mar afeta principalmente as populações costeiras mais pobres, que não têm para onde se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas, que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. E o Papa assinala que muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do planeta, milhares de milhões de pessoas. Hoje, são mencionados nos debates políticos e econômicos internacionais, mas com frequência parece que os seus problemas se coloquem como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, diz o Papa, na hora da implementação concreta, os pobres permanecem frequentemente no último lugar. Isto deve-se, em parte, ao fato de que muitos profissionais, formadores de opinião, meios de comunicação e centros de poder estão localizados longe deles, em áreas urbanas isoladas, sem ter contato direto com os seus problemas. vivem e refletem a partir da comodidade, de um desenvolvimento e de uma qualidade de vida que não está ao alcance da maioria da população mundial. Esta falta de contato físico e do encontro, às vezes favorecida pela fragmentação das nossas cidades, ajuda a cauterizar a consciência e a ignorar parte da realidade em análise tendenciosas. Isto, às vezes, coexiste com um discurso verde. Mas hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para poder ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.